A testa, sabe a questão de que está muito assim, o nosso frontal, como se fosse a primeira parte de tudo, como se fosse o para-choque, como se fosse a fronte, os nossos pensamentos, pode nos revelar também questões assim, vamos dizer, se for bem no centrinho, aqui, onde os indianos colocam aquelas pintado, ou pedrinhas, ou qualquer coisa, aqui também diz uma questão muito profunda na questão de ser bem espiritual, bem sutil. E tem pessoas que mostram essa mancha arrocheada aqui.